Estamos aqui junto ao Centro Histórico de Curitiba Os Orelhões Históricos Os painéis O Curitiba Azarupá Algo por qualquer Todo turista que vier da Curitiba Merece uma grande atenção Afinal É um padrão bem próprio Uma qualidade artística Respeitável Algo que não compete a mim dizer Mas Com certeza, imagino Merece ele estar aqui Essa é a cidade Capital do estado do Paraná, Curitiba Dia 26 de Março 2019